Sobre o Fortune Tiger Vim aqui falar hoje pra vocês sobre o novo bug do jogo Que tá ajudando as pessoas a ter muito mais ganhos Então se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final Que eu também tenho um alerta importante pra compartilhar com vocês Sobre isso, tá? Então fica comigo até o final Mas eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro da plataforma Aqui na descrição do meu vídeo, caso você já quiser entrar, se cadastrar É só clicar no link abaixo que você vai ser direcionado Pra página de cadastro, tá? Mas eu recomendo que você fique comigo até o final Porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, galera Então vamos lá, pessoal O Fortune Tiger é o nosso jogo do tigrinho aí, né? Que nós vemos aí na internet Muitas pessoas jogam Você já deve ter visto muitas pessoas ganhando Muitas pessoas perdendo também E acontece a gente acabar perdendo muito Porque é uma casa de apostas E as casas de apostas nunca vão sair perdendo Elas sempre vão sair ganhando, né? Então elas utilizam a inteligência artificial Pra fazer com que o algoritmo trabalhe sempre do lado delas Mas pra isso que eu vim apresentar pra vocês Essa plataforma que tá com bug novo, tá? Que é essa daqui, ó É uma casa nova, tá com bug Ou seja, o algoritmo tá trabalhando só pros jogadores Você vai ter uma certividade de 95% Os multiplicadores estão absurdos nesse novo bug ali E eles estão recrutando novos jogadores Porque como é uma nova plataforma, tá recrutando novos jogadores Mesmo que você já tenha uma conta nessa plataforma Eu recomendo que você crie uma conta nova Porque novos jogadores tem muito mais chance De ter mais ganhos ainda, tá, pessoal? Então é esse bug aqui que tem muitas pessoas utilizando aí Pra ganhar mais dentro do Fortune Tiger, tá? E o meu alerta pra vocês, pessoal É que existem várias outras plataformas Essa não é a única Mas essa é a única que mais tá pagando hoje Porque as outras plataformas já estão velhas Já estão saturadas de jogadores Então multiplicadores são menores Os ganhos são menores A assertividade é menor Então essa é a nova que mais tá pagando Se você tá vendo esse vídeo agora Porque ela ainda tá nova Tá com poucos jogadores Aproveita agora Pra você entrar, se cadastrar E aproveitar esse bug aí Que tá fazendo o pessoal ganhar mais Mas nós temos que ter uma inteligência emocional também Nem entender que você vai perder sim, às vezes Mas você vai ter mais ganhos Do que você tava tendo antes Sem utilizar desse bug da inteligência artificial Do seu lado, tá? Que o algoritmo tá trabalhando pra você Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, pessoal E até mais